Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1591 de hoje, terça-feira, 3 de maio de 2011, vamos às manchetes. Comando imbatível derrotou o terrorista. Tropa de elite dos Estados Unidos levou apenas 5 minutos para eliminar Bin Laden. Todos os detalhes da ação dos homens de ouro de Obama. Estas outras notícias de capa de hoje, você vai saber junto com algumas notícias do site O Fuxico. O Jornal André Amorim começa agora. Ah! Os seus expulsões são animados e o dia das mães estão na página 35 de hoje. É. Estas outras notícias você vai saber quando mais o Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 que o reaça o seu daio. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescento e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KiloR. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O Banqueiro Caridoso Certa tarde, um famoso banqueiro ia para a casa em sua limusine, quando viu dois homens à beira da estrada comendo grama. Ordenou ao seu motorista que parasse, saindo, perguntando a um deles. Por que vocês estão comendo grama? Não temos dinheiro para comida, disse o pobre homem. Por isso que temos que comer grama. Bem, então venho à minha casa e lhes darei de comer, disse o banqueiro. Ah, obrigado, mas eu tenho mulher e dois filhos comigo. Estão ali debaixo daquela árvore. Debaixo daquela árvore. Ah, que venho também, disse novamente o banqueiro. E voltando-se para o outro homem, disse. Você também pode vir. O homem, com uma voz muito sumida, disse. Mas senhor, eu também tenho esposa e seis filhos comigo. Pois que venho também, respondeu o banqueiro. E entraram todos no enorme luxuroso carro. Uma vez a caminho, um dos homens ouveu timidamente o banqueiro e disse. Ah, senhor, muito bom. Obrigado por nos levar a todos. O banqueiro respondeu. Meu caro, não tenha vergonha. Fico muito feliz por fazê-lo. Vocês vão ficar encantados com a minha casa. A grama está com mais de trinta centímetros de altura. Moral da história. Quando você achar que um banqueiro está lhe ajudando, não se iluda. Pense mais um pouco antes de aceitar qualquer acordo. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. A tropa de elite dos Estados Unidos levou apenas cinco minutos para eliminar Bin Laden. A caçada durou dez anos, mas a ação que levou à morte do heroísta mais procurado do mundo foi fulminante. Pouco depois de descer de rapel de helicópteros, 24 militares americanos invadiram a casa onde Osama Bin Laden estava escondido no Paquistão. Recebiu os ativos, mataram Bin Laden com um tiro na cabeça. Detalhes entre as páginas 4 e 16 do dia. Logo após o anúncio da morte de Osama Bin Laden, milhares de americanos saíram nas ruas para comemorar. Mega terrorista foi covarde até o fim. Usou a mulher como escudo no ataque. Governo americano afirma que o corpo do criminoso foi lançado ao mar. Morte do chefão da Al-Qaeda cria alerta de segurança em todo o mundo. Todos os detalhes da ação dos homens de ouro de Obama, combatentes dos neves-fios, são submetidos a treinamentos rigorosos em terra, água e ar. Comando imbatível derrotou o terrorista. No jornal Dia, veja como atuam os super-homens da elite da marinha norte-americana. Na página 26 da Sessão Economia, navios de turismo oferecem 970 vagas e salários de até R$ 3.925. Na página 25, ainda na Sessão Economia, INSS, servidor federal pode ter reduzido a sua aposentadoria. Na página 47 da Sessão Ataque, Patrícia Mourinho visita a sobrinha com dengue, a quem dedicou o título. Na página 40, na Sessão Dia D, atua o Marcelo Novaes, parado na Lei Seca, admite Bel Belvinho. E agora, as notícias do site Ofuxico. Roberto Justus, desculpa, Roberto Justus não, essa aí foi a edição passada. Maiana Fusco divulga a foto com Felipe Dilon em quarto de hotel. Ex-casal esteve na cidade para participar da encenação da Paixão de Cristo. Maiana Fusco não gostou das últimas declarações feitas por Felipe Dilon sobre o fim do namoro que durou um ano. A atriz publicou em seu Twitter uma foto em que aparece com um cantor no quarto do hotel em que ficaram hospedados em Teresina no Piauí no último dia 20. Na ocasião, eles encenaram a Paixão de Cristo e o cantor já havia confirmado estar namorando a atriz Aparecida Petrovic. No quarto do hotel em Teresina, será que sou eu a mentirosa? Escreviu Maiana se referindo a uma declaração feita por Felipe ao jornal Extra, onde disse que não rolou nada com a ex durante a viagem. Em seguida, Maiana postou outra foto alfinetando o ex com a seguinte frase. A ingratidão é filha da soberba. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Vanelove quer investir na carreira de atriz. Rainha de bateria da Impéi Serrano acabou de se formar na profissão. Vanelove, rainha de bateria da Impéi Serrano, após a experiência com uma pequena participação na novela Insensato Coração da Globo, pretende investir mais na carreira de atriz, já que acabou de se formar na profissão. Quando recebi o convite, nem acreditei. Fiquei muito feliz mesmo. A ficha só caiu quando estava lá gravando. Todo mundo do elenco foi muito gentil comigo, diz a atriz, a irmã de Wagner Love, a Ofo Chico. Vanelove, que ainda colhe frutos da sua participação na trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhaes, pretende continuar estudando, investindo na carreira como atriz e já tem novos projetos para a nova profissão. Depois da novela, surgiram novos convites. Estou estudando algumas propostas, deve fechar alguma coisa bacana em breve. Mas vou continuar na área. Conta. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mourinho, edição 1591 de hoje, terça-feira, 3 de maio de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Tchau, tchau. O que é isso?